Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui no camarim da Banda Nenhum de Nós, que recém se apresentou aqui no palco da Expo Camacuã. A Banda Nenhum de Nós tem mais de 30 anos de carreira aí, carreira nacional, e está sempre nobando agora com o novo EP. Deixa eu falar bem rapidinho aí desse trabalho. O EP se chama Doble Chapa, ele tem cinco músicas, a gente de uma certa maneira celebra a nossa conexão com o rock latino, em especial com o rock uruguaio, com a participação de músicos uruguaios como Federico Lima e a Lúcia Guerreira. É um prazer encontrar vocês aqui em Camacuã de novo, foi muito legal o show, espero que vocês tenham gostado, é muito bonito. Isso aí, show! Obrigada, sucesso! Obrigada, sucesso pra vocês! Tchau!